Nesse mundo das dietas e da busca pelo corpo perfeito, as pessoas preferem usar adoçantes no lugar dos açúcares, com a crença de que, além de benefícios, essa prática vai ajudar a reduzir a gordura corporal. Além disso, o uso dos adoçantes é considerado auxiliar no controle de algumas doenças, como, por exemplo, a diabetes. Mas será que isso realmente é verdade? A Organização Mundial da Saúde publicou em maio desse ano um novo posicionamento sobre o uso de adoçantes. E para a gente entender melhor o que esse posicionamento fala e quais são as diferenças entre o uso dos açúcares e dos adoçantes, a gente conversa com a médica endocrinologista, a doutora Natália Nicolau. E, ó, o que não vai faltar aqui é açúcar para a gente entender o que é bom e o que é ruim. Doutora, boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço. Quando a gente fala de açúcar, doutora, eu acho que todo mundo que provavelmente deve estar lendo bastante, e assiste o Santa Receita, já pensa. Inflamação. Aham. A gente está correto pensando dessa forma? É, de certo modo, sim. O ideal seria a gente não acostumar nosso paladar com alimentos muito doces, né? Seja adoçante, seja açúcar, esses alimentos mais palatáveis, ultraprocessados, porque, de fato, o açúcar é uma substância nociva quando exagero, né? Porque o exagero vai promover o ganho de peso, e esse ganho de peso pode levar à obesidade e a doenças relacionadas, como diabetes, como tensão, né? E aumentar o risco cardiovascular. Então, o ideal, o melhor dos mundos, seria a gente não consumir nada de açúcar, realmente. Mas ele não está só no açuquinha, né, doutora? Ele também está nos alimentos, né? Exatamente. Sim, tudo que é industrializado, né, às vezes a gente vai ter outros nomes ali no rótulo que são açúcar também, né? Então, também tem que ficar de olho nisso. E o adoçante é mais um substituto, né, uma alternativa não calórica ao açúcar, que a gente vai comentar um pouco mais, né? Mas sabendo usar, né, doutora? Porque eu lembro até hoje, eu desde pequena tomo café sem açúcar porque eu acostumei com vovó que tinha diabetes. Só que minha avó usava adoçantes, e eu não gostava do gosto, porque ainda mais criança, assim, falam lá, esses negócios... Só que a vovó não punha duas gotas. Ela catava adoçantes e fez até... Espremia. Espremia. Muito comum. E aí eu ficava pensando, mas será que adianta? Sim. Será que isso é bom? A gente vai saber mais. Vamos dar uma olhada nos nossos açúcares? Vamos, com certeza. Existem muitos tipos, doutora? Existem vários tipos de açúcares. Vários, pode vir. Olha, é... Bom, vamos começar pelo mascavo, né? Tá, vamos. O mascavo, ele é o produto bruto do cozimento da cana-de-açúcar. Então ele ainda preserva aqueles nutrientes da cana-de-açúcar. E até a cor, né? Inclusive a cor. E ele tem um gostinho mais peculiar também, próximo da cana, né? Da rapadura. Depois dele vem o açúcar demerara, que sofre um leve processamento de refinamento. Então ele vai reduzir um pouquinho em relação a essa parte nutritiva, né? Da cana-de-açúcar. Mas ele adoça também parecido com o mascavo, só que ele tem um sabor um pouquinho menos forte do que o mascavo. O cristal é um produto antes do refinado. Ele tem... O grão dele é um pouquinho maior, né? Mas ele sofre esse processo de refinamento, que são adicionados aí alguns aditivos químicos para clarificar, né? E nesse processo de refinamento, vai embora a maior parte desses nutrientes da cana. O açúcar refinado, que é o mais comum, né? O açúcar de mesa, que as pessoas conhecem mais. Que esse sim sofre totalmente esse processo de refinamento. E por conta disso, é extraído tudo que é nutriente da cana. Da cana. O açúcar light, que na verdade é metade açúcar refinado e metade adoçante. Então, ele é reduzido em caloria e adoça mais. Então, a pessoa acaba usando um pouquinho menos, né? Porque ele é mais doce. Mais doce por conta do adoçante. Uhum. E o açúcar de coco, que é extraído das flores da palma do coco, que vai... Ele tem 50% menos de caloria do que o açúcar comum. E tem um índice glicêmico mais baixo, né? E preserva também algumas propriedades da planta, né? Algumas vitaminas. Se a gente fosse falar de benefícios, doutora, existe algum benefício nesses açúcares? Olha, em relação a poder nutritivo, o benefício é muito irrisório, sabe? Para a nossa saúde. O ideal seria a gente não usar mesmo. Nenhum deles, né? Nenhum deles. Mas, assim, é claro que se a gente for comparar o refinado com o mascavo, com o demerara, com o de coco, o refinado seria um açúcar pior, né? Do ponto de vista nutricional. Porque ele não tem praticamente nada de nutriente. Nada, exatamente. E ele vai subir a glicemia e é muito calórico, né? Então, talvez o açúcar de coco aqui dentro desses açúcares e o light seria... Menos piores, exatamente. Quando a gente fala do coco e do light, ele seria para diabéticos também ou não, doutora? Olha, o açúcar light tem que ser usado com parcimônio diabético, porque ele tem açúcar na composição, então ele vai subir um pouquinho a glicemia também. O açúcar de coco, apesar dele ter um índice glicêmico mais baixo do que o açúcar comum, quer dizer, ele não vai subir tão rápido e ele é menos calórico, dependendo da quantidade, ele também vai subir a glicemia desse paciente. Então, no caso do diabético, se ele não consegue ficar sem o açúcar do cafezinho, como você, é melhor que ele use, então, o adoçante. Boa. A gente tem uma tabelinha e eu queria que a gente falasse dela antes da gente passar para os adoçantes, para a gente saber quanto de açúcar a gente deve consumir por dia e como que isso funciona, doutora. O que é essa tabelinha? Olha, na verdade, de açúcar, o que a OMS recomenda é 10% do total de calorias da dieta. Então, em uma dieta de 2 mil quilocalorias, a pessoa deveria ingerir no máximo 50 gramas de açúcar por dia. Isso equivale a 10 colherinhas de chá de açúcar. De chá. Não é difícil a gente ultrapassar isso, né? Uma bebida açucarada, às vezes, já vai ter essa quantidade. Agora, já quando a gente vai falar dos adoçantes, o ideal, né, aceitável de consumo, de ingestão diária, é muito maior do que uma pessoa comum usa, né, de adoçante. Por exemplo, uma pessoa de 60 quilos, que está nessa tabelinha, ela poderia consumir por dia 144 gotas do Nactami, ou 420 gotas de Stévia. Nossa, é muita coisa. É muita coisa, ninguém vai usar isso, né? É, da sucralose, 1.080 gotas por dia. Ó, a Aspartame, 2.880. Quer dizer, ninguém acaba que isso seria um limite tóxico do adoçante, né? Um limite que, possivelmente, seria nocivo à saúde. Então, todas as agências reguladoras, né, a FDA, recomenda essa ingestão diária. É calculado por miligrama por quilo de peso. Então, é legal para as pessoas terem uma noção. Mas dificilmente uma pessoa vai ultrapassar esses valores. E isso, a gente fala de adoçantes. Então, se a gente for pensar, tiraria os açúcares. Sim. E se você não consegue tomar o seu cafezinho sem açúcar, usaria os adoçantes. Exatamente. O que são os adoçantes, doutora? Olha, os adoçantes são substâncias utilizadas para adoçar, né, para promover esse paladar doce aos alimentos, né? Eles não têm nenhum valor nutricional, né, e são isentos de caloria. Tá. Essa é a diferença para o açúcar. Nenhum tem caloria. Ou então, vai ter baixíssima quantidade. A gente nem chega nem a contar, sabe? Então, ele é utilizado ou para aqueles pacientes diabéticos, né, como a gente falou, que realmente não podem ou devem evitar o uso do açúcar. Ou para aquelas pessoas que querem reduzir o consumo de caloria e não conseguem ficar sem o paladar doce. O brasileiro tem esse paladar para o doce, né? E às vezes é difícil de controlar isso. O doce vicia mesmo, doutora? Quanto mais a gente consome alimento doce, ultraprocessado, esse realçador de sabor, mais a gente quer. Mais a gente ativa a área, né, de recompensa. Mais o corpo fala, né? Mais... Caracolica. Exatamente. Caracolica. É o hábito. E aí, existem diferenças entre eles. Sim. Existem os melhores? Existe isso, doutora? Existe. Vai depender muito da quantidade e do paladar também. Mas existem os naturais, né? Que seria o estévia, que é estredo da folha do estévia. O xilitol, o eritritol, que estão presentes naturalmente aí em alguns vegetais, frutas e plantas, né? Que, no caso do xilitol, eritritol, eles têm um sabor próximo até do açúcar. Eles adoçam parecido com açúcar e podem ir para o forno. A vantagem deles é essa. Legal. E a estévia, ele já tem um saborzinho mais amargo, né? Hoje em dia, a indústria está buscando formas de ele não ser tão amargo. Mas, no geral, ele deixa ainda um saborzinho residual. Mas esses adoçantes são adoçantes considerados possivelmente melhores, né? Melhores. Não necessariamente também. Porque o que a gente falou, a quantidade, né, de área, de limite de uso é uma quantidade muito alta. Dificilmente um indivíduo comum vai utilizar, vai consumir tanto disso, né? Tanto disso. Mas eles trazem, por exemplo, assim, não sei, desculpa a ignorância, doutora, mas assim, tem, assim, sódio demais, outras coisas que podem prejudicar? Tem, tem alguns aditivos, dependendo do adoçante, tem aditivos que podem ter, podem promover alguma alergia ou alguma intolerância. E eles também mudam um pouco a microbiota do intestino. Isso pode ter um impacto. Isso eu já ouvi também. É. Isso pode ter algum impacto, inclusive, na glicemia dos pacientes. Mas isso também, assim, nenhum estudo robusto e sério, com grau de evidência grande, comprovou isso até o momento, né? Assim, pra que as pessoas não usem mais adoçante, né? E existem os adoçantes artificiais, que são... E esses são os primeiros que surgiram, né? Os primeiros que surgiram, exatamente. Que são sintetizados em laboratório, né? E que confere, eles adoçam muito mais que o açúcar. Por exemplo, o aspartame adoça 200 vezes mais que o açúcar. Sucralose, 600 vezes mais. Isso é muito, né? É muita coisa. Por isso que as pessoas acham que é muito doce, às vezes, né? E eles, dependendo, né? Por exemplo, o aspartame, ele não vai poder ser usado em pessoas que têm fenilcetonúria, que é uma doença super rara, que a pessoa não consegue metabolizar um metabólito do aspartame, né? Que ele é quebrado no corpo. E aí acontece o quê, doutora? Ela pode acumular essa substância, isso é muito nocivo, né? Inclusive, problemas neurológicos, enfim. Nossa! É, mas isso é uma coisa raríssima, viu? É raro de acontecer. É muito raro. Não, essa doença é muito rara, né? Tá. Então, isso não seria, assim, para a população em geral, tanto é que os alimentos têm que vir escrito, né? Fenilcetonúricos, esse alimento aqui tem, né? Fenilalina, que é uma substância que é quebrada quando o aspartame é quebrado, né? Ele se transforma nisso. E tem pessoas, por exemplo, a gente falou dos problemas gastrointestinais, né? Dependendo do adoçante, por exemplo, ele pode soltar um intestino, pode prender um intestino, Pode acontecer isso? Pode. Por exemplo, o xilitol, desses aqui, xilitol, sorbitol, eles podem ter essa situação da diarreia, de soltar o intestino. O sorbitol também pode dar gases. E tem pessoas que não toleram também. Por exemplo, o aspartame tem pessoas que referem dor de cabeça. Tem pessoas que vão ter tremor de pálpebra, porque ele é quebrado também no ácido aspartame, que é um neurotransmissor. Então, a pessoa pode ter esses efeitos colaterais. Em quem é mais sensível, né? O ciclamato e a sacarina, eles já são mais antigos, eles deixam um saborzinho residual. De remédio, né? De remédio, é. Então, eles já são mais... Às vezes, nem todo mundo se adapta, né? Geralmente, quem acabou de sair do açúcar, se adapta um pouquinho melhor à sucralose, porque ele é um derivado da sacarose da cana-de-açúcar. Então, ele adoça bem próximo do açúcar, né? Mas, assim, do ponto de vista geral, de modo geral, todos eles são seguros para a saúde. O OMS fala isso também. É, a recomendação do OMS, na verdade, dos órgãos reguladores, é utilizar aquela tabelinha ali. A OMS, o posicionamento do OMS, foi em relação... Eles colocaram, na verdade, uma agência de pesquisa de câncer, uma agência internacional de pesquisa do câncer, colocou os adoçantes, o aspartame, especificamente, no rol das substâncias possivelmente cancerígenas. Essa mesma agência coloca, por exemplo, carne vermelha, trabalho noturno, até com um nível de evidência maior do que o adoçante, sabe? Só que isso ficou um alarde, porque as pessoas começaram a associar o adoçante ao câncer. Eu vou consumir o adoçante, eu vou ter câncer. E, na verdade, não é assim. Eles pegaram, por exemplo, um estudo em ratos que tinham um gene com propensão para câncer, submeteram esses ratos a uma dose absurda de aspartame, uma dose que ninguém usa, muito superior, ninguém vai usar. E nessa população de ratos, houve um aumento de câncer. Então, eles pegaram esse tipo de estudo, com grau de evidência não tão bom, para recomendar que as pessoas que... Não os diabéticos, não recomendaram isso para os diabéticos. Mas para as pessoas que querem controlar o peso, evitarem o uso dos adoçantes. Na verdade, o objetivo da OMS é tentar diminuir o consumo de ultraprocessados, que tem, às vezes, na composição adoçante. Então, é diminuir o consumo. Então, ela dá um susto. Exatamente. Para todo mundo ficar atento e ler a notícia inteira, nem sempre as pessoas fazem isso, ler só o que está escrito ali e vai falar, pronto, não posso mais usar aspartame nunca mais na minha vida. E aí, os diabéticos começaram a trocar. Esse que é o medo. Muitos diabéticos começaram a trocar o adoçante por açúcar, achou que estava liberado. Mas, em nenhum momento, a OMS recomendou para os diabéticos trocarem isso, né? Na verdade, a gente não deveria consumir nada muito processado, com paladar muito doce, né? Mas o alimento in natura. Perfeito. Tem perguntinha de WhatsApp, vamos lá. Temos perguntinha para a doutora aqui, ó. Adriano Souza, de Belo Horizonte. Boa tarde. Posso substituir o açúcar pelo melado de cana? Obrigado pela pergunta, Adriano. E aí, doutora? Vai depender do paladar, né? E vai depender de comorbidade, se ele quer controlar o peso, se ele tem uma glicemia alta. Depende de uma série de coisas. Se ele não tem nenhuma comorbidade, se for uma questão de paladar, não tem problema nenhum. A diferença vai ser muito pequena de um para o outro. Lembrando que mel e melaço, o diabético não pode de jeito nenhum, né? Tem um índice glicêmico muito alto também. Boa. Da mesma forma. Mais perguntinhas, vamos lá. É, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco também do açúcar de beterraba, né? Em alguns países no mundo, aqui a gente faz, a gente retira o açúcar da cana de açúcar. Aham. Na Europa, a gente retira o açúcar da beterraba branca. Da beterraba. Queria saber se você pode falar pra gente um pouquinho sobre esse tipo de açúcar também, se ele tem algum benefício. Então, na verdade, de benefício, é tudo muito parecido, tudo açúcar, sabe? Em relação ao ponto de vista nutricional, de vitaminas, né? Eletrólitos, não vai fazer muita diferença, não. De minerais, é tudo açúcar, a gente não deveria consumir da mesma forma. O ideal seria não consumir nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E quando a gente pensa isso, a gente também pensa nas frutas, né, doutora? Isso. E as pessoas falam, ah, mas as frutas, a fruta também tem açúcar. Também, a frutose, né? E é necessário a gente também balancear, por exemplo, saber quanto a gente deve ingerir, por exemplo, por dia, doutora. Seria uma conta que a gente tem que fazer? Na verdade, depende mais uma vez. Quem é diabético, principalmente, não é legal, né, mandar ver na fruta, achar que tá liberado e consumir muita fruta. Mais do que três porções por dia, dependendo da dieta dessa pessoa, pode aumentar muito a glicemia, né? O ideal é sempre adaptar a uma dieta equilibrada. Pra população em geral, que não tem nada, fruta é super saudável, né? Muito melhor do que ficar consumindo coisas industrializadas, alimentos muito palatáveis, né? Artificialmente. Então, nesse caso, é legal consumir fruta, não tem problema nenhum. Quanto mais porções, mais vitamina, enfim. Mas pra aquelas pessoas que precisam controlar o peso ou que precisam controlar a glicemia, aí tem que ser uma dieta balanceada, né? Tem que ver ali em relação a caloria também, a carboidrato, né? Índice glicêmico daquelas frutas, aí tem outras coisas que influenciam também. Se a gente fosse dar um alerta pras pessoas, realmente diminuir o açúcar em tudo que a gente puder, né, doutora? E se você realmente quer perder peso, o açúcar vai atrapalhar. Ele retém? O que ele faz no nosso corpo, doutora? É muita caloria. O grande problema do açúcar é que a densidade calórica dele é muito alta. E é muito fácil a gente exagerar no consumo. Porque é gostoso, né? Ainda mais se for açúcar com gordura, então, na hora a gente quer comer mais, né? Quero mais. Quero mais. E esse é o grande problema. E isso que promove o ganho de peso. E esse ganho de peso, sim, que promove, né, todas as doenças que a gente já sabe. Isso sim tem grau de evidência muito alto, que leva a diabetes, né, hipertensão, doença cardiovascular. Isso, com certeza. Boa, minha gente. E se a gente for, né, quiser melhorar a nossa saúde, tiraria? Sim, o ideal é tirar. Usaria um pouquinho mais desses daqui. Os mais naturais possíveis. Os mais naturais possíveis. E sempre o menos possível também. Vai aos poucos, né, doutora? É, vai aos poucos. Até daqui a pouco você começar a sentir o gosto dos alimentos, porque eu acho isso uma liberdade. Quando você desiste um pouquinho do açúcar, né, e toma o seu cafezinho sem o açúcar, você sente o gosto do café, né? Sem dúvida. Você vai pegar uma fruta, ao invés de você fazer um suco, que você vai ter muito mais açúcar. E não vai consumir a fibra da fruta. Exato. Não vai fazer o benefício que você quer, e repente, no seu corpo, coma a fruta. E aos poucos a gente vai melhorando, porque isso é cultural, desde criança. Desde criança. Você aceitou isso aqui, você vai ganhar um docinho. Hoje você pode comer um doce. A recompensa, né? A recompensa, e eu sei que é difícil, ainda mais pra quem ama doce. É, muito difícil, não é fácil. Então, estamos com calma. Doutora, muito obrigada por desmistificar isso pra gente. Você, diabético, continue no seu tratamento, nos seus remédios, no seu controle e no seu adoçante. É, melhor. Se você tem dúvidas, aproveita e pergunta pra doutora, arroba Natália Nicolau, o telefone é o 12 97850-0565. Ótimo final de semana, obrigada. Pra você também, obrigada. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Abertura